Música Nós estamos às vésperas de celebrar mais um Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Natal quer dizer nascimento, aniversário. Então é muito importante que ele não se esqueça disso, que todo Natal, todo aniversário tem um aniversariante. E esse aniversariante é Jesus. Na verdade o Natal, o 25 de dezembro, é a festa mais importante da cristandade. Ela e a Páscoa. Porque no Natal nasceu o Salvador, na Páscoa o Salvador ressuscitou. Então temos aí duas festas fundamentais. Mas é muito importante que a gente entenda a profundidade do Natal. O verbo se fez homem e habitou entre nós, disse São João. O verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem. É preciso a gente, diante do presérbio, diante desse menino, que nasceu naquela gruta de Belém, aquela gruta desprovida de tudo. Não tinha nada. Não tinha nenhum bicho para nascer. Não era uma maternidade. Na verdade era o quê? Um local de animais. Mas o Cristo nasce ali. Na pobreza, no despojamento. São Paulo diz que ele se fez pobre para nos enriquecer. Agora, o mistério profundo do Natal é isso. Deus, sem deixar de ser Deus, assume a natureza humana. Ou seja, Deus e homem se uniram numa pessoa. Cristo Jesus. Ele tem uma pessoa que é divina. É o verbo. Mas ele tem de duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Houve muitas heresias na história da Igreja. Ou que queriam negar que ele era Deus, como o arianismo, ou que queriam negar que ele era homem. Como, por exemplo, o modo oficismo. Ele sempre mostrou que ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Por quê? Porque ele é o Redentor. Ele é o Salvador. Para que ele pudesse salvar a humanidade, ou seja, levar a humanidade de volta para Deus, ele tinha que ser ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. Por isso, ele se fez homem. O Catecismo da Igreja Católica nos diz, a beleza desse Catecismo nos diz, que ainda que o homem mais santo tivesse morrido numa cruz, seria insuficiente para salvar a humanidade. Por quê? Porque o pecado separou Deus do homem. É como se houvesse uma ponte entre a humanidade e a divindade. E essa ponte caiu com o pecado. O pecado original. Então, quem é o pontífice agora? Quem é a nova ponte? É Jesus. Mas, para isso, ele tem que ser homem e tem que ser Deus. Um lado da ponte é o homem, o outro lado da ponte é Deus. Por isso que, São Pedro diz, não existe outro Salvador. Ou seja, não existe outro que seja o pontífice, que o homem possa, através dele, chegar até Deus. Não existe. São Pedro diz, nos atos apóstolos, no atos 4, 12, debaixo do sol não nos foi dado outro nome, no qual nós tenhamos salvação. Por isso, toda salvação, que não for através de Cristo Senhor, feito homem, não é salvação. é insuficiente para, de novo, trazer o homem ao coração de Deus. Sabemos que o homem foi expulso do paraíso. Com o pecado de Adão e Eva, a raiz da humanidade, nossos primeiros pais, ofenderam a Deus e foram expulsos. Ou seja, caiu a ponte entre Deus e os homens. Cristo veio para refazer essa ponte. Nasceu do seio da Virgem Maria. Tinha que ser homem, então teve que ter uma mãe. Para ser homem, tem que ter uma mãe. Embora tenha sido gerado nela por obra do Espírito Santo. Então, no Natal, nós celebramos esse acontecimento, esse mistério insondável. Todas as coisas de Deus, eles chamam de mistério. Por quê? Porque nós não conseguimos compreender 100%. Como é que numa criancinha daquela, indefesa, humilde, fraca, desprotegida, está a divindade? O salmista diz que o clóssimo não pode conter Deus. No entanto, Deus está lendo aquela criança. Perfeitamente ali. Como hoje está também na Eucaristia. Quem é que pode entender esses mistérios de Deus? Só Deus. Agora, uma coisa impressionante é isto. São mistérios de amor. Não são simplesmente mistérios da ciência. Não são simplesmente mistérios de glória. São mistérios de amor. Para quê? Para vir em socorro da nossa miséria, vir em socorro da nossa fraqueza. Cristo está escondido na Eucaristia e naquela criancinha para vir nos salvar. É assim que a gente precisa celebrar o Natal. Se debruçando diante dessa criança como aqueles magos, como aqueles pastores, em adoração, em agradecimento, em louvores a Deus. e a Deus. Música